É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Adoro o chadão, que é revoado Parece que ela me dá, não vou namorar É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Adoro o chadão, que é revoado Parece que ela me dá, não vou namorar Baby, Lacoste, rolé na avenida Se eu chamar bem, você sua amiga Tô com 3K só pra bebida De GTR ou de Lamborghini Viver na vida, parecer um filme Parece modelo dentro da suíte E a tropa neia de Miami Beach Tem mais de 10K no dedo Depois cedo aprendi a fazer dinheiro Explica o choque, entra em desespero Vou tacar fogo e tome basqueiro Copa um de whisky e as pedras de gelo Elas amam que eu sou brasileiro Amam a putada e eu vou morrer solteiro É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho Outro patamar Adoro o chadão Que é revoado Parece que ela me dá, não vou namorar É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho Outro patamar Adoro o chadão Que é revoado Parece que ela me dá, não vou namorar Ela sentando, sempre pede mais Não vou namorar, já falei, não insista Baby, é que o cash tem ciúmes demais Eu entro na loja, eu pago tudo a vista Sentando pro pai É gostosa demais Ela vem rebolando na festa niat Linda de binguine jogando essa bunda E olhando pra trás É gostosa demais Ela vem rebolando na festa niat Linda de binguine jogando essa bunda E olhando pra trás É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho Outro patamar Adoro o chadão Que é revoado Parece que ela me dá, não vou namorar É que o pai tá on Tipo o Neymar Tô tranquilinho Outro patamar Adoro o chadão Que é revoado Parece que ela me dá, não vou namorar É que o pai tá on Tipo o Neymar Tô tranquilinho Outro patamar Adoro o chadão Que é revoado Parece que ela me dá Não vou namorar É que o pai tá on Tipo o Neymar Tô tranquilinho Outro patamar Adoro o chadão Que é revoado Parece que ela me dá Não vou namorar Baby Lacoste Seu chamado e você sua amiga Tô com 3k só pra bebida De GTR ou de Lamborghini Viver na vida parecendo um filme Paras modelo dentro da suíte E a tropa Nia de Miami Beach Tem mais de 10 caro dedo Pois cedo aprende a fazer dinheiro Os bico e choque entro em desespero Vou tacar fogo e tome passe isqueiro Copa um de uísque e as pedras gira Elas amam que eu sou brasileiro Amo a putara e eu vou morrer solteiro É que o pai tá on Cê vai me du...